Mãe, sei que sou bandido, me ver nessa vida é só tirar dessa opção né Mãe, sei que sou bandido, me ver nessa vida é só me dar as opção né Mãe, sigo na minha luta com assuração, mesmo no ouvido eu sinto no meu coração Vou sair dessa vida, trazer papo nos irmão, muito mono pra que bala sua nave no bozão Você em Porto Rico, sempre na minha família como ela foi comigo E você sempre foi comigo, pulo na minha bala independente do perigo Eu não, não me intimido, resolvo as caminhadas sem precisa dos amigos Então, vem trocar comigo, sabe que não aguenta me vejaste o perigo E peita a banca, vê se aguenta, para e pensa, sabe que é só ponte violenta Eu vou fazer um clipe pra viar, sua morte em Camila Lenk E peita a banca, vê se aguenta, para e pensa, sabe que é só ponte violenta Eu vou fazer um clipe pra viar, sua morte em Camila Lenk Encosta neguim, bota a mão na cabeça, vem mais esculagem Quer vir me tirar só porque tá fardado e tomar meu baseado Encosta neguim, bota a mão na cabeça, vem mais esculagem Quer vir me tirar só porque tá fardado e tomar meu baseado Você quer dizer que é bandida? Logo na cara do vagabundo No máximo você é uma menta, não alimenta a minha fome, não se todo mundo Só não se intromete, logo com um vagabundo Só não vou falar da Betty, ela fortalece todo mundo Hoje o baile é na sede, e ela se é tipo vagabundo Não é vagabundo cê não conhece, apelido que cê dá para quem ganha o mundo Ó, ó, sem paletão nós tá bruxo, sem spin-off pro Popeye que Popeye é só skunk Elas que cá no escuro, fumaça pro alto, é, eu sou do funk Né, mãe, sei que sou bandido Me ver nessa vida só te dar as opção, né, mãe, sei que sou bandido Me ver nessa vida só te dar as opção, né, mãe, sei que sou bandido Me ver nessa vida só me dar as opção, né, mãe, sei que sou bandido Me ver nessa vida só te dar as opção, né, mãe, sei que sou bandido Me ver nessa vida só te dar as opção, né, você quer dizer que é bandida? Logo na cara do vagabundo No máximo você é uma minta e não alimenta a minha fome Nossa, todo mundo, é Só não se intromete, ó Logo com o vagabundo Puxa, eu não vou falar da Beth É, ela fortalece todo mundo Não fala da Beth Beth fortalece Beth fortalece na xereque